A Unicentro Web TV segue entrevistando os pró-reitores da gestão Fábio e Ademir, que teve início no mês de fevereiro. Hoje, quem está comigo aqui no estúdio é o professor Flávio Garcia, que assumiu a pró-reitoria de planejamento, a Proplan. Professor, uma das atribuições da pró-reitoria de planejamento é acompanhar e gerenciar os processos de avaliação institucional. No ano passado, a Unicentro ficou em 30º lugar no IGC do Ministério da Educação. Como que a Proplan trabalha para melhorar, para aprimorar esses índices? Nessa gestão do professor Fábio e do professor Ademir, nós temos como objetivo aproximar a Proplan, bem como a sua estrutura e a diretoria de avaliação, dos departamentos pedagógicos. E, assim, fazer com que o departamento possa entender melhor essas avaliações e utilizar esses índices para o planejamento e para a melhoria dos cursos. Não sendo apenas um número, um dado para a questão de divulgação da universidade, mas sim uma ferramenta de planejamento para os departamentos e também para a própria Proplan. Também fazem parte da avaliação institucional a estrutura da universidade, os laboratórios. De que maneira que a Proplan trabalha para o aperfeiçoamento dessa estrutura física e de equipamentos dos cursos de graduação? Então, a Proplan atua nesse sentido em duas linhas. Uma em relação à questão da infraestrutura por meio da diretoria de engenharia, a Direia. Então, a Direia tem como uma das metas de planejar essas estruturas, como as melhorias dessas estruturas em termos de adequação às novas realidades da universidade. Se a gente pensar que nos últimos anos, de 2013 para cá, nós saímos de um doutorado para seis cursos de doutorado, essa estrutura necessita ampliar. Então, a Direia trabalha nisso. E em termos de planejamento mais específico de equipamentos, a situação, entra a estrutura da diretoria de planejamento, em que, por meio do PDI, é discutido no momento da elaboração com os departamentos sobre as possíveis expansões, bem como com os programas de pós-graduação. E a gente tenta mapear isso e ver como se encaixa de acordo com as disposições orçamentárias da universidade. E isso vale para o curso de medicina também, que é o último curso implantado na Unicentro? Isso vale, em regra geral, para todos. O curso de medicina, por ser o último a ter sido implantado, ele já veio, vamos dizer assim, com um enxoval. Então, houve para o curso de medicina um aporte de recursos próprios para o curso, em relação a algumas instalações físicas e alguns equipamentos. Então, ele tem essa particularidade por conta de ser um curso novo, mas entra também como qualquer outro curso no planejamento da universidade. E a implantação, a sugestão para a implantação de novos cursos também passa pela ProPlan? Passa, passa através do PDI. No nosso PDI estão as proposições dos setores de implantação dos cursos, bem como as metas para que esses cursos sejam implantados. Então, hoje, no nosso PDI, nós temos, por exemplo, o curso de engenharia civil, o curso de direito, mais o curso de engenharia da produção, que estão à espera de autorização do governo para que a gente trabalhe e eles possam ser implantados. Esses cursos, eles seriam alocados em que canos? No campo Santa Cruz e no campo Zirati. O curso de engenharia civil, por exemplo, no final do mandato da governadora Cida Borghetti, ela chegou a assinar. Como é que está esse processo? Então, esse processo, ele tramitou no ano de 2019, com a comissão de implantação do curso, no setor de ciências agrárias e ambientais do campo Zirati, e ele retornou no fim de dezembro para a reitoria, para a tramitação nos conselhos superiores, e temos a expectativa que agora, em 2020, a gente consiga implantar o curso, e ele possa estar no próximo vestibular. Na cerimônia de posse da atual administração, o superintendente de ciência e tecnologia, o professor Aldo Bonner, ele anunciou R$ 25 milhões para a construção de uma nova sede para a Unicentro. Como é que fica o planejamento em relação a isso? Então, nós estamos conversando sobre a liderança do professor Fábio e do professor Ademir, de como vamos realizar o planejamento e a execução desse recurso. porque ele envolve uma parte do recurso para atender a administração, uma sede para a administração e uma parte para o curso de medicina e outros cursos da área de saúde, no primeiro momento do campo Sereteg, mas que tem expectativas de ampliar para os outros cursos de saúde, por exemplo, do setor de saúde de Irati. É uma expectativa de que a gente possa conseguir recursos para transformar ali na sede da Cidade dos Lagos uma grande estrutura da área de saúde. Vendo que a gente já tem o Hospital do Câncer, o Hospital Regional alocado ali, algumas clínicas que estão previstas para saírem ali, então seria muito interessante para a Unicentro como um todo, na área de saúde e isso. E a questão da sede administrativa, que aí, num primeiro momento, tem se pensado em reitorias, pró-reitorias, coordenadorias, que de uma forma interessante também ajudaria o Campo Santa Cruz por liberar um espaço, o Campo Santa Cruz é bem sufocado pelo tamanho do campus e sua estrutura vertical, então nós estamos chegando a um limite físico aqui do campus, então seria interessante nesse sentido. Então a gente tem pensado em como usar esse recurso da melhor forma para ajudar a Unicentro nisso. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço. O planejamento institucional da Unicentro, como estruturação de cursos já existentes e implantação de novos, além da avaliação constante da formação oferecida pela Universidade, foram os temas da entrevista com o professor Flávio Garcia, pró-reitor de planejamento da Unicentro. A gente se vê! Música 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 Música